E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui pra vocês, dignos de PCLine Hoje eu vou fazer uma análise barra react do novo item do grande PC, que é o escudo, tá bom? Escudo festivo, que provavelmente vai ser um item de boss, pessoal E olha esse escudo que da hora, pessoal, muito da hora esse escudo Parece que tá muito brabo, né? A gente vai ver os ataques, a gente vai ver se vale a pena usar, se não vale a pena Vou fazer uma análise aqui pra ver se vai valer a pena ou não, tá bom? Então vamos lá, né? Bora ver ele utilizando Esse escudo tá muito lindo, pessoal Provavelmente ele deve, quando você estiver defendendo, ele vai ter uma defesa maior, provavelmente, né? Porque não faria nenhum sentido, né? Um escudo ter menos defesa Provavelmente a sua defesa fica um pouco maior, né? E aí a gente já pode ver um dos ataques, né? Do escudo, que é esse meio que putião e bate, né? Então, caraca, dá muito dano, né? Porque ele dá o dano de... 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 Tá, né? No cara, que é 37, parece É o quê? Pera, bora ver certinho Ó, é 37, depois 55, mano 80 de dano, cara, muito dano, mano Ó, aí 26 de dano na porrada normal, né? Provavelmente ele deve ter muito upado na espada, né? Cara, tá bem da hora, pessoal Muito da hora mesmo, ó Ó, a gente já pode... É, aquele é o mesmo ataque, né? E cara Mano O Grand Prix tá incrível, mano Os caras tão colocando um escudo dentro do jogo, né? Eles vão colocar uma árvore de Natal, tá bom? E agora eles vão colocar um fucking escudo, mano Que da hora, mano Cara, tá muito lindo, mano Olha, as animações dele tão muito da horas, cara Muito da hora mesmo Olha, quando você coloca pra defender, ele faz uma aura, mano Que da hora Da hora demais, cara Da hora demais esse escudo, mano Muito da hora Eu quero mesmo que... Eu quero tentar pegar, né? Talvez ele seja um item dos raros, né? Da TT Isso a gente não consegue saber Mas se ele não for um dos raros Eu vou querer muito pegar ele Porque ele tá muito lindo, né? Porque a gente sabe quando ele é raro ou não Quando ele... Ou se ele vai pra loja Ou ele não vai pra loja, tá ligado? De robux Mano Caraca, mano Que da hora, mano Eu só não tô conseguindo perceber Qual que é Ó, eu tô vendo que tem dois ataques, né? Eu só não tô sabendo qual que é esse segundo ataque Pelo que parece, eles não tão utilizando esse segundo ataque, né? Eu não tô vendo, mano Pelo menos Ó, eu sei que ele usou esse soco Ó, esse é um ataque Mas agora eu tô querendo saber qual que é o segundo, mano Até agora Ó, Gura Caraca É, o escudo não consegue segurar a agulha não, mano Ah não, segurou sim, mano Caraca Mano, esse escudo é muito forte, pessoal Ele tá segurando simplesmente... Não, não Mentira Que ele vai segurar um... Não, 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 não Isso é mentira, mano É sério Pessoal, ele simplesmente segurou um tsunami Mano do céu Esse escudo é muito roubado em questão de defesa Ele segura ataques da Gura, mano Ele segura ataques da Gura Ele segura até o... Mano Agora que eu percebi Pessoal Olha isso daqui Me rebate o ataque Pessoal, esse é um dos itens mais roubados do jogo Pelo que eu percebi Pelo que parece Ele rebate ataques, mano É sério isso? Se você estiver muito perto Ele vai rebater ataques Mano Cara, eu não sei se ele rebate os ataques, pessoal Mas se ele rebater ataques, cara Vai ser muito roubado Pessoal, o que que é isso? Mano do céu Eu não sei, tá bom Eu não tenho nenhuma ideia Se ele vai rebater ataques Mas se rebater vai ser um dos itens mais roubados de todo o jogo, mano Não vai ter um item mais roubado do que esse escudo, tá ligado? Quer dizer, claro Vai ter alguns tal Não, mas Mano Esse escudo tá muito roubado Além dele deve ter Ele deve te dar muito mais defesa do que o normal Ele vai rebater ataques, mano Que da hora, mano Cara, que brabo, mano Brabo demais, mano Pessoal, esse escudo, sem dúvidas, é uma das melhores espadas que teve no jogo O ruim é que ele não deixou com o haki, tá ligado? Só o outro cara deixou com o haki Ele poderia ter colocado o haki pra gente ver como ele ia funcionar, mano Mas Tá de boa, mano E mano Será que vai ser só com a Gura? Isso é um negócio que a gente tem que saber, né? Porque se ele conseguir tankar ataques da Gura Ele vai conseguir tacar muito ataque, mano Muito ataque mesmo Ele vai poder tankar ataque de... De que, mano? Eu não sei, cara Eu não sei mesmo Mas ele vai conseguir tankar muito ataque, velho Mano, esse escudo, sem dúvida Vai ser não um item mais forte Mas um dos itens top 5 mais fortes Se ele rebater ataque Porque a gente sabe que ele vai dar uma defesa maior Que a gente tá vendo aqui Mas se ele rebater ataque quando ele estiver perto Cara Ele vai ser literalmente um ótimo item pra PVP, mano E pra matar boss, tá ligado? Imagina você poder rebater o ataque do boss Contra o boss, tá ligado? Seria muito da hora Provavelmente não é totalmente o ataque Deve ser uma porcentagem do ataque, né? Tipo, se você tá fazendo o ataque Que ele dá rebate para o inimigo, né? Talvez pode ter sido algo do tipo, tá ligado? Porque assim, ó Vocês vejam aqui, pessoal Ele tava normal antes de utilizar esse ataque Ó, eu sei que ele tá com pouca vida Mas vamos ver se a gente consegue ver a vida dele Ó Ó, ele vai rebater Deixa eu ver se ele consegue chegar perto E ver quanto de vida ele tem É, não vai dar pra ver quanto de vida ele tem Ó, diminuiu Diminuiu, pessoal Pelo que parece Ó, ó Bora ver, ó Ele tá com esse aqui de vida Mano, antes de ele utilizar, mano Olha o antes de ele utilizar Ó Antes de utilizar É, rebate, pessoal Simplesmente O escudo rebate ataques, cara É Mano, é muito roubado, cara E é isso, tá bom, pessoal? Esse foi o análise de hoje Analisando aqui Analisando aqui Eu vou falar que sim Vale muito a pena esse Shield Porque simplesmente ele rebate ataques Literalmente, tá bom? E é isso é o vídeo Espero muito ter assistido o vídeo Muito obrigado Até a próxima